Estar a esperar Ver-te privado a entrar Guardar-te a ver se não falar Pra não macoar Viver enfim a vida Mas sem notar Ter raiva a esperar e pensar Amanhã está tudo bem Querer que tudo não fornece Só pra dizer Amor eu chego tarde Nem tido até Eu vou viver minha vida Já não te amo mais Foi bonito mas acabou Passei pra lá das coisas banais Eu sou mulher do muito mais Eu vou viver minha vida Já não te amo mais Foi bonito mas acabou Passei pra lá das coisas banais Eu sou mulher do muito mais Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia